Música Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no GTA V Para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Mod Polícia galera E como vocês podem ver eu estou aqui mais uma vez para estar realizando Um patrulhamento com a L200 aí da Polícia Militar aqui do Estado de Minas Gerais galera Só que hoje eu vou realizar um patrulhamento noturno né Então desde já eu já conto com o like de vocês aí para estar fortalecendo mano e tamo junto Você que está assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo e se inscreve aí no canal Para não perder os próximos vídeos, beleza? Já vamos ativar o nosso rádio aqui para a gente ficar aqui a PQRV do Copom Só aguardando a nossa primeira QRI para que a gente possa estar atendendo o nosso primeiro chamado Ok galera? Você que não viu o último vídeo, o link dele está aí na descrição Para você estar dando aquela conferida lá que está show de bola mano Galera, nós recebemos um chamado aqui mano de um incêndio criminoso galera O Copom nos pediu para a gente estar deslocando até o QTH que nos foi repassado em código 2 Ou seja, apenas com o Giroflex ligado galera Então vamos com uma certa brevidade aí para a gente estar chegando o mais rápido possível E estar encontrando o autor desse incêndio criminoso aí claro É claro que ele vai pagar, entendeu? É só a gente pegar ele e levar para a prisão que ele vai pagar caro por ter feito isso aí mano Destruindo alguma coisa que é dos outros, entendeu? Botando fogo nas coisas dos outros, mano Vambora, vamos que vamos A gente já está chegando aqui já no local que nos foi repassado aí pelo Copom Opa É ali galera, olha o corpo de bombeiros aqui ó O corpo de bombeiros já está na área Nossa Teve uma explosão aqui agora galera Nossa senhora Morreu gente Morreu Olha lá, tinha um bombeiro lá no meio galera Tinha um bombeiro lá no meio mano Deixa eu ir lá Tem que tomar cuidado aqui com as chamas ó Nossa, olha lá o bombeiro mano Olha aqui o bombeiro Pera aí, pera aí parceiro, pera aí O cara estava com um coquetel molotov galera Vamos solicitar aqui É Ambulância, entendeu? Para estar vindo socorrer esse bombeiro E vamos atrás do maluco O bombeiro O bombeiro militar ali Ele nos disse galera Que o indivíduo foi por essa área aqui desses matos né Bombeiro militar, tá certo Foi nessa área aqui desses matos Então bora atrás dele galera Porque a gente vai pegar mano Esse cara vai pagar caro Pela vida daquele bombeiro lá Que ele com certeza matou né mano Porque para ele resistir aquela explosão ali Só Deus mesmo cara Ambulância solicitou a ambulância Vamos fazer uma busca Ali, olha ali mano Olha ali Olha ali Quem está correndo aqui É uma mulher galera É uma mulher Parou, 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 parou Parou, parou, parou Parou aí moça Moça Vamos atrás dela a pé galera Vamos atrás dela a pé Vamos atrás dela a pé A gente está Estamos aqui com a nossa taser Parou moça Parou Parou Opa A taser disparou Parou, 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 parou Parou Coloca as mãos para cima Mão para cima, mão para cima Dá um tiro na bunda dela Que ela vai parar agora Para moça Para, para Deita no chão Deita no chão Anda logo Você acabou de tirar uma vida Rapaz Tu é doida Botar fogo lá Explodiu tudo Explodiu tudo Você vai pagar caro Por esse crime Tá Vai pagar caro E galera Já recolhemos aqui O Molotov Beleza Vamos solicitar aqui Uma viatura Para estar levando Essa criminosa Até a delegacia Mais próxima E nós vamos continuar Com o nosso patrulhamento Já tem uma viatura Chegando aqui já E nós recebemos Um chamado aqui Que tem um policial Solicitando ajuda Para estar abordando O indivíduo Ajoelha aí Vai ficar aí Nesse mato Está algemado A viatura que vai levar Ela já está chegando Já galera Está na rua de baixo Ali Entendeu Fica aí sozinha Aí Imbecil Agora vamos Vamos auxiliar O policial Lá na abordagem Está indo Para ele Para ele Para ele estar Realizando a abordagem Dessa moça Aqui O nome dela É Sarah Rover Ela desceu Do veículo Galera Opa 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 Larga essa arma Larga essa arma Entendeu Ela está armada Já era Já era Você viu galera Tive que matar Apontou a arma Para o meu lado Aqui Fui obrigada A matar ela Olha que ela Estava com a micro SMG Como vocês puderam ver Que arma Que ela estava Era essa arma Entendeu Uma arma de forte calibre Se ela acerta a gente Com algum tiro Dessa arma A gente podia até morrer Mas conseguimos aqui Logramos o êxodo Galera Vamos ver se tem aqui Alguma coisa Dentro do veículo dela Porque o policial Ia abordar E não conseguiu fazer abordar Eita ferro Tomei um capote Parece que não tem nada Não galera No veículo dela Vamos olhar aqui No porta malas Para ver se nós Encontramos algo De suspeito Cara Aqui também Não tem nada Entendeu Beleza Vamos checar A placa do veículo Para ver se era roubado Tudo mais Aí vamos checar A placa do veículo Estamos aqui Numa cena de crime Galera Nós temos até Que cercar Essa área aqui Porque ninguém Pode estar ultrapassando Essa área aqui Agora Porque aconteceu Um crime Aqui agora Uma pessoa morta Aqui E imediatamente Chamamos Os médicos legistas Beleza Para estar Vindo Remover o corpo Dessa moça E nós vamos Continuar com o nosso Patrulhamento Ok galera Olha lá O veículo Mano Tipo assim O veículo Está procurando A polícia Estava atrás Desse veículo Entendeu Com certeza Ele tem Coisa Muito legal Entendeu O corpo Corpo de bombeiro E a polícia Também está No local E eu vou Tentar negociar Com o indivíduo Para tentar salvar A vida dele Beleza galera Então vamos que vamos Mano Para a gente tentar Salvar essa vida Galera Mais uma vida Que a gente vai tentar Salvar Cara Olha lá Já dá para vocês Verem que a área Está totalmente Cercada Aqui mano A área Está toda Cercada Já tem alguns Curiosos Aqui Vamos passar Com a nossa Viatura Aqui Eita Aqui não dá Para passar Deixa a viatura Vamos lá Conversar Opa Foi mal Vamos lá Conversar Com o capitão Aqui galera Vou pegar Minha arma Aqui O cara Estava Querem Vem Atrás De mim Boa noite Comandante Cadê ele Aqui É uma comandante Boa noite O que está acontecendo Qual o problema Ela está falando Que tem uma pessoa Lá em cima Do prédio Que está tentando Tirar a própria Vítima A própria vida A própria vítima Eita Estou escutando disparos Estou escutando disparos E a nossa obrigação É tentar salvar Essa moça Ou esse indivíduo Olha lá Onde essa pessoa Está Olha lá Está lá em cima A gente vai ter que Dar a volta No prédio E tentar subir E negociar Com ela Vamos tentar Salvar ela Vamos tentar Salvá-la Entendeu Porque ela não sabe O que ela está fazendo E tudo mais Então vamos O mais rápido possível Cara Tenho que encontrar Uma escada Por aqui Aqui galera Aqui tem uma escada Boa garoto Sobe aí Sobe aí Vambora Vambora Cara Patrulhamento noturno Com a pessoa Tentando se suicidar É foda Né cara Aqui na cidade Falando Por isso Que o patrulhamento A noite Tem que ser redobrado Cadê 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 a escada Aqui a escada Aqui na minha frente Vai Vai Sobe 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 Que a gente Tem uma vida Para salvar Nós temos uma vida Para estar salvando Aí galera Vamos que vamos Meu brother Vamos que vamos Vai 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 Só vai Caraca Moleque Mas é muita Escada Viu Eu acho Que nossa Senhora Essa mulher Parece com uma mulher Galera Lá de baixo Ou pode não ser Pode ter também Um homem Doido A mulher Ter terminado Com ele Ele está querendo Tirar a própria vida Chegamos aqui Galera No prédio É um homem Cara É um homem Meu senhor Vamos aproximar dele Com cautela Galera Sem fazer movimentos Bruscos Entendeu Para a gente Estar tentando salvar A vida Desse senhor Meu senhor Boa noite Se eu tenho noção Do que o senhor Está tentando fazer Vamos descer Lá para a gente Estar conversando Pode ser assim A gente pode descer Tem condições De nós descermos Eu prometo Que vai ficar tudo bem Com o senhor Não vai acontecer nada O senhor Aceita descer E conversar comigo Não Calma Calma O senhor está meio Como que eu vou dizer Exaltado Entendeu O senhor não sabe O que o senhor está fazendo Entendeu Não tem nenhuma necessidade De você estar fazendo isso Vamos descer E E Conversar Vamos descer e conversar Entendeu Para a gente Tentar entender realmente O que o senhor está querendo fazer O que aconteceu Calma aí A gente está querendo te salvar Eu não tenho nada contra você Você com certeza Tem uma família Entendeu Que te ama Que quer conversar com você E eu Eu e minha equipe Lá embaixo Nós todos os militares Nós vamos prometer Te dar qualquer apoio Todo suporte Que o senhor precisar O senhor aceita Descer e conversar comigo Meu senhor Vamos Vamos descer e conversar Não Não pula Por favor Não pula Não pula Não 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 Caraca Galera O cara estava armado Mano Nossa Eu pus minha vida em risco Aqui agora Esse maluco Tenta atirar em mim Vamos recolher a arma dele Aqui mano Vamos chamar os bombeiros Já que eles podem subir Para estar prestando Tentando socorrer esse indivíduo Só que eu creio Que não vão conseguir não Galera Porque mano Aqui Foi fatal O cara deu um tiro Na própria cabeça Galera É foda né mano Mas vamos estar descendo lá Para estar esclarecendo O que aconteceu Tudo certinho Para a comandante Aí galera Aí galera Estamos chegando aqui Para esclarecer Para a comandante É Eu tentei de tudo Ok Eu tentei conversar com ele Mas infelizmente Ele sacou uma arma Ele estava armado Com a pistola E deu um tiro Na própria cabeça Ok Sinto muito Pois é galera Nós não conseguimos evitar Que o indivíduo Tirasse a própria vida E agora nós vamos Continuar com o nosso Patrilhamento Cadê minha viatura Tá ali ó Beleza galera Vamos continuar Com o nosso Patrilhamento noturno Aqui Em Los Santos Olha a quantidade De viaturas De bombeiros Que estavam aqui Para tentar salvar o cara E o cara Mesmo assim Se recusou E se suicidou Eita que isso Caraca moleque Atropelei aqui O cara do corpo De bombeiro E eles ficaram nervosos Eles ficaram nervosos E eu estou nem aí Eu estou saindo fora Vamos aqui ó Para essas áreas Aqui galera Aqui sempre tem Alguns indivíduos Entendeu Que ficam realizando Usos de drogas Alguma coisa Alguma coisa do tipo E a gente vai tentar Acabar né Com o trapo de drogas Nessa região Entendeu galera Vamos entrar aqui ó Nessa quadra Esse poliesportivo Aqui Opa Vamos dar linha Na pipa aí ó Vamos dar Vamos dar linha Na pipa Que não é ponto De prostituição não Vamos dar linha Na pipa aí Vamos dar linha Na pipa Vamos dar linha Na pipa Vambora Rapaz do céu Ó galera ó Nós recebemos Um chamado Que tem um indivíduo Dirigindo aqui Sem condições né Dirigindo bêbado Vamos ir lá Até a localidade Que eu não sou repassado Vamos passar por aqui ó Caraca É um caminhão mano É um caminhão galera Se liga mano Se liga Vamos dar Eita ferro cara A gente vai ter trabalho Para pegar esse maluco Galera Vocês viram a velocidade Que ele estava E onde ele estava Que é um local Para as pessoas Estarem caminhando Alguma coisa do tipo assim E o maluco Passou com um caminhão Cara Vou nem falar O que vai acontecer Com ele né galera Vai pra jaula mano Vai pra jaula Tá preso Cadê Nossa Bati na viatura Eita ele parou Ele parou aqui Caraca moleque Ele soltou aqui a A carga E tá tentando fugir Sem a carga Beleza galera Aqui ele tá preso mano Aqui ele já tá preso já Aqui não tem escapatória Pra ele não Eu vou atirar ele aqui Com todo carinho Desce logo Desce logo Desce logo Vagabundo Desce logo Seu safado Coloca as mãos pra cima aí Mão pra cima Opa Parou meu tiozão Olha a cara do indivíduo galera Esse caminhão com certeza Não é dele né mano Cara todo barbado aí Maltratado Entendeu Brinca demais mano Ajoelha aí Vamos solicitar aqui galera Uma viatura Pra tá levando esse indivíduo Até a delegacia mais próxima Beleza Solicitar aqui a viatura Pra levar ele até a delegacia Mais próxima E eu vou finalizar Esse vídeo por aqui galera Ou não mano Ou não tá Ou não Olha o chamado Que nós tivemos aqui Ah não Já tem outras viaturas Lá no encalço Outra guarnição No encalço Lá dessa QRU galera Beleza Vamos finalizar esse vídeo Por aqui mano Eu espero que vocês Tenham gostado Se tiverem gostado Não se esqueçam aí De tá deixando aquele like Se inscrevendo no canal Se é a sua primeira vez mano E muito obrigado Por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou Valeu É nóis Ui To love again To love again